Doutor Flávio, aqueles documentos que não foram juntados lá na ação trabalhista, eles podem instruir o pedido de aposentadoria lá junto ao INSS? O importante, como eu falei agora há pouco, é eles é que vão corroborar para que o segurado leve ao INSS, através do portal Tudo Virtual, vale ressaltar, e fazer a sua aposentadoria. Inclusive, ele pode juntar outros documentos e até retificados, PPTs retificados, para concessão da sua aposentadoria, ou uma verbação de um tempo, ou uma pensão, o que o valha. De extrema importância, exatamente o que a gente falou até agora, é a condução do processo trabalhista e o conhecimento técnico dos documentos que são importantes para uma aposentadoria. Porque, Ney, tem um problema grave que a gente está encontrando aqui, no Recife pelo menos, os sindicatos pedindo o PPP para professor e exigindo que as escolas forneçam, emitam o PPP para professor. Bem, se o professor não é especial, aí não conhece a regra e fica incomodando, vamos dizer, o empresário e fazendo confusão com a coisa que não existe. Então, tem que conhecer o documento. Tem que conhecer para poder levar para o previdenciário, para a aposentadoria de forma técnica e a concessão real da sua aposentadoria. Não adianta colocar qualquer documento. O INSS tem conhecimento técnico muito bom, tem servidores muito bons, auditores, tem toda uma gama de conhecimento técnico para rejeitar qualquer documento. Não adianta botar qualquer coisa, tem que fazer bem feito. Aqui eu gostaria até de complementar com a dica, já que enveredamos com o lado da especial. É outra dica de peticionamento que eu gostaria de colocar. Muitas vezes o advogado trabalhista pede lá uma ação, na sua ação, insalubridade. Insalubridade não é exatamente igual à aposentadoria especial, mas o que baseia o anexo 4 do Decreto 3048 de 99, que fala da aposentadoria especial, é muito parecido do que está na NR15, que trata da insalubridade. Então, em 99% dos casos, toda vez que o trabalhador tiver direito à insalubridade, terá direito também a esse tempo contado como tempo de especial. Onde é que eu quero chegar? Temos o artigo 43 da Lei nº 8.212, que fala da execução das contribuições previdenciárias. E o seu parágrafo quinto ou sexto, acho que é o quinto, ou talvez sexto, não sei. Aí vocês dão uma olhada lá. Fala especificamente em caso de que seja detectado, pelo juiz do trabalho, a condenação de valores de empregados que estejam expostos a agentes nocivos presenciais de saúde e integridade física, deve ser executado os adicionais de alíquota de 6, 9 ou 12% da aposentadoria especial. Então, eu como reclamante, se estivesse pedindo uma insalubridade, eu automaticamente faria de um dos pedidos para que o juiz observasse que a condenação e a execução da contribuição previdenciária deveria adicionar 6% nos valores da contribuição previdenciária. E que também, ao pedir a AGFIP, ao pedir que o juiz condena a empresa a fazer AGFIP, que coloque no campo da AGFIP de aposentadoria especial como exposto a agente nocivo, para que esse tempo já migre para o INSS com a informação que o trabalhador estava exposto a agente nocivo e que tem direito especial. É mais um indício que facilitaria muito, caso o INSS encrespe em reconhecer tal tempo como especial, para um processo judicial.